E agora é o momento de atualizarmos os assuntos da política nacional. Tiago Pereira já está aqui com a gente nos estúdios e começamos falando sobre impostos. Parece que o governo Lula quer mexer em um dos principais pontos da reforma trabalhista e trazer de volta a contribuição sindical. É isso mesmo, hein, Tiago? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a toda a nossa audiência qualificada. É isso mesmo, querem trazer de volta um assunto que já estava consumado, já tinha praticamente colocado uma pá de cal e agora ele volta em discussão porque é uma pressão, claro, a gente sabe, dos sindicatos. Como a gente falou, essa decisão, para surpresa de poucas pessoas, vem do próprio Ministério do Trabalho, que a meu ver não deveria tomar iniciativa em prol dos sindicatos, mas sim dos trabalhadores brasileiros. De acordo com o texto, a taxa seria vinculada a acordos de reajuste salarial entre patrões e empregados, que tenham intermediação, portanto, dos sindicatos. O texto está em processo avançado de discussão no governo e pode ser apresentado ao Congresso agora, no próximo mês, em setembro. Uma das minutas que o jornal O Globo teve acesso, editada pelas centrais sindicais, que fixa um teto para a nova taxa de até 1% do rendimento anual do trabalhador, a ser, portanto, descontada na folha de pagamento. Esse valor pode corresponder mais ou menos a três dias e meio de trabalho, segundo especialistas. Portanto, é a volta do fortalecimento do sindicato no Brasil com dinheiro da população. Embora a central única dos trabalhadores diga que é contra a contribuição sindical obrigatória, coloca, portanto, na conta do governo federal, já que a minuta está sendo editada pelo Ministério do Trabalho, uma forma, eu diria, de tirar a responsabilidade deles do alvo. Portanto, uma notícia que pesa no bolso do trabalhador brasileiro. Já pensou? Se você ganha em média R$ 5 mil, dá algo em torno de R$ 600 por ano descontado na folha de pagamento. É bom lembrar que antes de 2019, todo trabalhador brasileiro era obrigado a ter descontado na folha de pagamento salarial cerca de um dia trabalhado aos sindicatos. Ou seja, o percentual de 12 meses trabalhado, mais férias, mais proporcional a 13º, era descontado na folha do trabalhador brasileiro de forma obrigatória. Ou seja, mesmo que o trabalhador não quisesse, esse dinheiro era descontado. A atualização do governo federal agora é, em vez de ser um dia trabalhado, agora é três dias e meio. Ou seja, esse valor está aumentando mais de três vezes. No entanto, eu acho que a grande discussão que vai acontecer no Congresso Nacional é a obrigatoriedade ou não. Porque a CUT diz que é contra. Para ela tem que ter a contribuição, mas o trabalhador se auto-voluntariar. Ou seja, dizer para a empresa se ele quer ou não que aquele recolhimento seja feito. Mas vamos combinar que nessa faixa etária de R$ 5 mil, R$ 600 por ano dá para comprar bastante coisa. Ou seja, uma economiazinha que o trabalhador brasileiro pode fazer.